O que é a DNA Cascais? Hoje comemoramos 15 anos da existência da DNA Cascais, algo que foi pensado quando à época ainda se falava muito pouco de empreendedorismo e Cascais quis, mais uma vez, ser pioneiro nesta área e desenvolver um conjunto de ferramentas, neste caso empreendedoras, de forma também a captar negócio, riqueza e, de certa forma, também a criar condições para os empreendedores poderem criar novos negócios e, de certa forma, criar novas riquezas. Ao longo destes 15 anos foram mais de 420 as empresas que foram criadas pela DNA Cascais, cerca de 2.500 postos de trabalho que foram criados, por isso hoje chegamos, passado 15 anos, e podemos dizer que realmente valeu a pena termos criado a DNA Cascais com este propósito, porque, efetivamente, já se pode afirmar como uma incubadora, não só na ótica física, mas também virtual, mas certa forma de criação de nova riqueza. Parabéns a você, nesta lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.